E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela é a flor mais linda do jardim É a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me deixou depois voou Pra longe demais, pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembraças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo